Eu quero começar a dar uma palavra para bem na Estefne Rancho, quando há três anos de existência. Mas, mas, para bem, eu quero felicitar e agradecer a cada um de vocês para o grande trabalho com vocês, para a área, para o bairro de Rancho e para o centro de Orangestad. A organização da maneira Estefne Rancho e a pessoa que está traz de organização da maneira, a senhora Clef Rosa, que traz dia e noite paixão para a causa aqui da raça e diferença. E nós, como governo, estamos contentos, orgulhosos de empenho com o grupo de renda aqui e a Fundação Rancho de Rancho de Rancho, mas é bem, mas é bem, mas é bem. Para Arruba, sua história econômica, outra área é um momento importante, o nome de nós vamos celebrar, hoje em área de Orangestad. e isso aqui é um momento simbólico, que é um momento que nós, como país, vamos servir juntos para pôrmos atenção e celebrar a fecha aqui. Não é só dois anos de Orangestad, mas em 1824, nós vamos viajar para encontrar ouro na Arruba, e ali vem com a indústria de ouro. Pois é, ainda tem uma roupa importante, e agora, se nós quer seguir, tem cifra, tem número, 1924, e aí há aqui, então, a gente tem aí também, que nós temos, em 2024, trabalha da gente tem aí, que refineria, lago, abre suporte na Arruba, também tem aí, tem aí, foi uma indústria nova. Pois é, é um momento na Arruba, é um momento importante, um momento importante da história econômica, de um país histórico, e muito contente para o ato de fundação, uma fundação Rancho, para a Queto, é um momento assim, é importante. Eu queria dizer, é quase sempre, o tipo de encontro, aqui, onde nós temos stakeholders, nós temos que estar aqui, com a Arruba, que é uma contenida, uma coisa grande, e nós, como governo, segura, que o suporte, assim, e eu acabo, me quero, mas que no Rancho, conta com a cooperação, de Guerno e Arruba, para a celebração, de 200 anos de Oraya, que é o governo, que é um parto estratégico, de celebração aqui, e nós aplaudimos, a iniciativa aqui, e a espera, pronto, a disputa, agora, aqui, que está, é recomendação, também, de grupos, de pessoas, que não apresentam ainda, então, eu espero, éxito, Awe, mas, obrigado por o seu tempo, e uma palavra, para bem, mas, que é o rancho, eu espero, eu espero, éxito, é trabalho importante, que vocês fazem para a Arruba.